Olá amigos e amigas do canal aqui da Natal Host, você que já é o nosso inscrito, muito obrigado pela sua visualização e seja bem-vindo a esse vídeo. Você que está chegando aqui no canal através desse vídeo aqui, seja bem-vindo também, muito obrigado pela sua visualização. Se não é inscrito, inscreva-se. Está pesquisando sobre WebTV? Veja outros vídeos que temos aqui no canal com muitas dicas e soluções de como você colocar sua WebTV no ar. E para você acompanhar as próximas vídeo-aulas, é só você inscrever-se e, claro, ativar o sino de notificações. Pessoal, e todos vocês que fazem parte já do canal, você que está chegando pela primeira vez, ajude com like, com joinha e compartilhe o vídeo. Nosso vídeo de hoje, que vocês já estão vendo sobre o painel de WebTV, eu vou mostrar como você configurar o seu OBS Studio para você transmitir algum evento, retransmitir alguma live, retransmitir algum programa, um filme de outro canal de TV, ao vivo, usando o OBS Studio. Eu estou conectado ao notebook, eu tenho o OBS instalado, já está aqui, é importante que você instale ele, se você não sabe instalar, eu vou procurar aqui no canal e vou deixar, vocês leiam sempre a descrição, tá? Eu vou procurar, vou dar uma olhada aqui no canal se eu tenho algum vídeo, não estou lembrado agora de cabeça se eu tenho, mas se eu tiver, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo sobre a instalação do OBS. Dá uma olhada na descrição, tá? Se você não tiver, dá uma pesquisada no YouTube que com certeza alguém vai estar ensinando. Instalou o OBS, cria uma cena, né? Está aqui, eu tenho várias criadas, nesse caso aqui vai ser essa. Se você não sabe criar, é só clicar aqui no botão de mais e dar um nome a ela. Eu vou transmitir um canal de TV. Eu uso esse aplicativo aqui, que se chama Smartex IPTV e tal. Tem que ter cuidado, senão, para não dar direitos autorais. Se você não tem acesso a esse aplicativo, eu vou deixar o link na descrição de como você instalar e de como você adquirir. Vou deixar também o WhatsApp. Presta atenção. WebTV é uma coisa e isso daqui, o acesso a esse aplicativo aqui é outra totalmente diferente. Eu vou deixar o nosso contato da Natal Host para você ver os planos da WebTV e vou deixar o contato de quem vende esse conteúdo aqui. Fique atento aí. Eu vou navegar aqui para o OBS. Vou fazer com que o OBS pegue aquela janela. Primeira coisa é configurar o OBS para ele pegar o conteúdo que você quer transmitir. Primeira coisa é isso. Pronto, ele já me deu aqui. Não quero que eu capturo o cursor. Ignorar bordas, claro. Dou um OK. Muito bem, se eu não abrir direitinho, é só você fazer conforme eu estou fazendo aqui. Cadê? A opção está aqui. Caso ele não abra todo na tela. Eu posso jogar para cá. Aqui eu vou jogar uma logomarca também. E vou pegar aqui a logomarca. Está na área de trabalho. Está aqui ela. Dou um OK. E está aqui, eu posso deixar ela no tamanho que eu quero. Cuidado para não deixar pequeno demais e ela não sumiu. Opa, peguei o quadrado errado. Presta atenção. Esse daqui. Pronto. Aí é só vir aqui, transição e joguei para lá. Agora vamos configurar o WebTV. Esse vídeo aqui, ele é para ser um pouco rápido, prático e tal. Você vem aqui, né? Deixa eu voltar. Aqui, configurações do lado direito. Aqui, transmissão. E aqui, você marca aqui, ó. Aqui é personalizado. Ok. Deixa eu dizer que está. Vou apagar tudo aqui, que eu estava transmitido para o YouTube e tal. Volto aqui no painel e venho aqui em dados de conexão. No seu painel, ele vai aparecer servidor FMS, stream, bitrant, não é necessário. Você vai precisar do servidor, da stream, vai precisar do nome de usuário, login e a senha. Eu vou deixar embaçado aí, que é para ninguém pegar meus dados, tá? Mas é exatamente aí. Você vai em dados de conexão, na aba ao vivo. Você vai precisar do servidor FMS, da stream, do usuário, login e a senha. São esses dados que vocês vão precisar. Tem até o botãozinho para você clicar em cima, que ele já vai estar copiando. Aqui no OBS, você vai colocar o servidor, tá? Você vai em stream, que é a live. Copia também. E vai colocar aqui, chave e transmissão, que é a live, tá? O usuário, coloca aqui nesse campo de baixo e a senha. Copia também a senha. Você pode revelar se os dados estão clicando aqui, mostrar, tá? No meu caso, não. Agora, presta atenção no seguinte. Aqui em saída, você tem que transmitir de acordo com o seu pacote assinado na sua WebTV. Por exemplo, essa aqui me dá direito que eu posso transmitir até 2048 kbps. Mas fica atento. Você não pode colocar os 2048 kbps aqui. O nosso painel de vídeo com 2048 kbps é transmissão de áudio e de vídeo. Então, o que eu vou fazer? Não coloque, como diz a história, até pelo talo aqui, tá? Não transborde aqui. Não coloque os 2048 kbps aqui. Como eu tenho direito a 2048 kbps de áudio e vídeo, os dois. Eu vou colocar aqui mil... Se eu conseguir digitar aqui, né? Mil e quinhentos kbps. Mais 128 de áudio. Ou posso botar 160 de áudio. Que dá no total mil seiscentos e sessenta kbps. Porque eu não posso... Eu posso tentar colocar aqui... Como o meu limite lá até 2048, eu vou botar aqui mil setecentos. Que dá mil oitocentos e sessenta kbps. Você não pode colocar nem tão aproximado e nem o valor completo. Porque na hora da transmissão ao vivo, a sua internet, ela fica oscilando. Então, os kbps sobe e desce, sobe e desce toda hora. Isso não só no próprio painel, não só no nosso painel, mas sim também nas redes sociais. É porque você não observa isso, tá? Essas são minhas configurações. É a que eu recomendo a vocês. Então, vamos lá. Agora, presta atenção no seguinte. O seu plano tem que ser de acordo com 2048 kbps para usar essa taxa inteira. Se o seu plano for de 1024 kbps, então você vai colocar aqui só 700 kbps. Tira o 1. E eu recomendo baixar para 128 kbps aqui. Tá? Vamos supor aqui. Coloque 128. 700 kbps e 128. Dá no total 828 kbps a minha transmissão. Mas o meu limite lá até 1024. Então, você vai fazer um teste. Se coloca 700 lá, se sobe para 800, tá? O que não pode é ultrapassar os 1024 kbps, não só aqui nesses dados, mas sim também na transmissão. Lembre-se que ele fica oscilando. Agora, tem aqueles clientes que tem um plano mais básico, né? Que pega de 800 kbps. Então, você vai ter que baixar aqui, meu amiguinho, para 400 kbps. Deixa em 128 mesmo. Ok? Fica atento nisso aí. Essas informações também é válida para a sua velocidade de internet. Sua velocidade de upload. Eu vou terminar aqui, ó. Vou colocar os 1700 que estavam e os 160. Pronto. Aqui já está no grau. Dou um ok aqui. Eu vou abrir aqui, só para testar aqui. Eu vou abrir o navegador aqui para a gente testar a velocidade, tá? Esse notebook, ele está via Wi-Fi. Então, vamos ver como é que ele está aqui. Como é que ele vai se comportar com essa velocidade aí que eu vou colocar. Deixa ele ler aí. Deu 35 de mbps, é porque ele está no Wi-Fi. Então, nem se compara ao que eu tenho aqui no computador. Por exemplo, aqui no computador. Vou abrir aqui uma aba e vou testar também a velocidade aqui no computador. Porque geralmente as pessoas usam muito o notebook, né? Então, vai aí... É bom que você, você que está vendo esse vídeo, já veja. Se você ficar no Wi-Fi, não vai receber toda a velocidade. O notebook não está aqui perto de mim, está em outro lugar. Ele leu aqui, ele deu 35 de mbps e 39 de upload. E aqui o computador deu 610 mbps, bem diferente, né? Ele está lendo o upload. Deixa ele terminar aqui para a gente ver. Para vocês sentirem uma diferença. Aqui no computador é via cabo. Ele chega toda... A minha internet é exatamente de 600 megas, né? Megas, como diz o pessoal. 600 mbps. E o taxa de upload deu 220. Muito boa. Vamos agora testar aqui. Então, a WebTV se vai transmitir com essa taxa aqui. Voltou para cá. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Se você... Presta atenção. Presta atenção, porque aqui é uma dica importante. O aplicativo... Se você for transmitir usando esse aplicativo, dando um exemplo, você amigo, que usa esse aplicativo aqui. É importante você deixar ele aberto na tela do seu computador para que o seu OBS reconheça. Porque eu usei a opção de captura de janela. Da mesma maneira, se você abrir uma tela do YouTube. Vou dar um exemplo aqui. Outro exemplo. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é para todos vocês entenderem direitinho. Não tem nada aqui para transmitir. Aqui é um canal de jogos, então não tem nada aqui para eu pegar. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quisesse transmitir isso aqui. Você está querendo retransmitir uma live lá. Você abre a janela do Facebook ou do YouTube. E você vem no OBS. Está ficando lento aqui. Você vem no OBS. Eu vou aqui nessa cena aqui. Vou deletar essa aqui. E vou pegar lá, a do YouTube. Janela. Tal. Ele está me dando a janela do YouTube. Você quer que pegue a tela inteira do YouTube? Então você vai fazer o seguinte. Você vai abrir ela aqui. Está um pouco lenta agora. Vou fechar já a janela. Só para... Você abre ela todinha na tela. Eu aperto, para mudar de janela, eu aperto CTRL, TAB. Os dois. Meu computador dá essas opções. CTRL, TAB. Você segura CTRL e vai apertando TAB. Que daí ele vai... Ele vai mudando. Se você tiver várias janelas abertas. Observe que o player da transmissão lá abriu inteiro. Está vendo aqui? Deixa eu dar um OK. Ficou lento. Está lento agora. Acho que é para o notebook em si. Foi porque eu abri o navegador. Está vendo que ficou inteira. Então se você quiser transmitir, é só fazer isso. Tá? E colocar para transmitir na sua web TV. Ok? Basicamente isso. Ele automaticamente voltou para a outra janela, mas está aqui. Vou fechar o YouTube. Certo? Vou fechar aqui para não... Para ver se ele para... Ver se não pesa mais tanto. Vamos lá. Então vamos para o bicho. Eu fechei foi o... Cadê o... Acho que eu fechei o OBS. É. Vamos abrir ele novamente, né? Aqui o aplicativo. Espera ele carregar aí. Pronto. Contra o tab, ó. Você vai apertando... Segura o control, vai apertando o tab e ele vai mudando, tá? Vamos aqui pegar aqui. Vou clicar aqui. Vou dar um exemplo. Não vou abrir nenhum canal aqui, senão ele vai dar direitos autorais. Vou transmitir isso aqui. Vou jogar para cá. E transmitir. Apertei em transmitir. Como eu configurei a transmissão ao vivo, lembrando que você pode navegar nas cenas aqui que você criar. Aqui é o que não está no ar. Do lado esquerdo não está no ar. E do lado direito está no ar. Vamos lá. Já está transmitindo aqui, ó. Ele está... Viu que ele fica oscilando ali? Está oscilando bastante, ó. Eu coloquei 1700 Kbps. Ele vai para 1799. Aí baixa, sobe. Então, não coloque por completo. Agora vamos aqui no painel da WebTV verificar como está. Se a internet lá estiver segurando, né? Deixa eu colocar aqui uma coisa para rodar. Acho que eu não coloquei nada para rodar. É importante. Outro detalhe importante. Importante. Pegou o painel pela primeira vez. Antes de transmitir ao vivo, tem que deixar alguma coisa rodando no painel. Qualquer coisa que você queira. Tá? A transmissão ao vivo só vai se conectar se tiver alguma coisa rodando no painel. Olha. Está carregando aqui. Vou verificar aqui no site. Cadê? Está aqui. Eu deixei aqui o site aberto. Vou recarregar ele. Vou deixar o link para vocês acompanharem aí as transmissões da WebTV. Ver como é que está a qualidade. Vou deixar aí na descrição. Aqui ele já está transmitindo. Já está lá transmitindo. Nunca minimize. Só mexa. Eu vou arriscar colocar aqui alguma coisa. Só para fins de tutorial. Lembrando. Eu vou dar um CTRL TAB. Ele está pegando a janela aqui. Para ele não pegar a janela do que você está navegando. Você tem que escolher o que quer transmitir. Acho que foi aqui que estava. Não era? Por exemplo aqui. Pronto. Aqui. Você abre na tela inteira. Eu tenho que. Senão vai dar direitos autorais. Ele vai ficar na tela inteira. Vamos mostrar aqui. Olha. Ele já está transmitindo tudo o que eu estou fazendo lá. Ok? Basicamente. É isso. Certo? Deu para entender tudo. Né? Pessoal. Se tiver dúvidas. Deixa nos comentários. Aí. Se eu puder responder. Vou estar respondendo o mais breve possível. Para adquirir sua WebTV. É só você entrar em contato. O que mais? Para adquirir esse aplicativo. É só você entrar em contato também. Que eu vou deixar todos os links aí na descrição. Agora eu vou ter que sair daqui. Senão vai dar direitos autorais. Vai dar direitos autorais. Eu tenho que sair daqui. Tá bom? Bem, meus amigos. Muito obrigado a todos que visualizaram. Se foi útil. Ajude com like. Com joinha. Tudo de bom para vocês. E a gente se fala no próximo vídeo. Aqui no canal. Da Natal Roste. Amém. Amém.